Olá, sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos, amados visitantes, todos aqueles que estejam nos assistindo nesse momento, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro e estamos nesse programa chamado Celebrando a Recuperação, no qual buscamos em Cristo Jesus a solução para as nossas mazelas, nossas dificuldades, que são tantas. Eu mesmo tenho tratado sobre baixa autoestima, timidez, procrastinação e o meu nome é Sidney e eu sou um servo amado do Senhor, que venho trabalhando todas essas dificuldades, esses problemas, colocando somente naquele que pode consertar tudo, que pode transformar qualquer problema em solução e esse nome é Jesus Cristo. Hoje nós teremos uma mensagem maravilhosa do nosso irmão Patrick Gaia, que vai nos falar sobre perdão e também no louvor, nós louvaremos juntos com a Thelma e a sua filha Lourdes Beatriz ao violão, que também o louvor se intitula perdão. Então nós hoje estamos buscando o perdão, essa que é a verdade, estudar e trabalhar no nosso coração e também praticar aquilo que vamos aprender. Vamos orar pelos irmãos, bendito Deus, amado Pai, mais uma vez, oh Pai, estamos cultuando ao Senhor, porque a nossa vida é essa, tem que ser de culto, de louvor e adoração ao nosso Senhor. E hoje teremos, como eu já disse, o Patrick, a Thelma, a Beatriz, que vamos louvar juntos com o tema perdão. Pai, perdoa as nossas imperfeições, perdoa as nossas limitações, perdoa, Senhor, as nossas mazelas. Ajuda-nos, oh Pai, a vencer todas as dificuldades, todas as limitações que sejam colocadas nas Tuas mãos para que Tu possas fazer o melhor em nossas vidas. Pai, abençoa, Senhor, a família do Patrick, sua esposa, sua filha, seus pais, abençoa, Senhor, a Thelma, sua família também, seus filhinhos, que possam estar todos colocados nas Tuas mãos para a honra e glória do Teu nome. Pai, nós queremos Te pedir, oh Pai, mas temos muito mais a Te agradecer. Nós somos muito gratos porque o Senhor faz muito por nós e mesmo que nós, o máximo que fizermos é infinitamente pequeno diante daquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Pai, vamos cultuar a Ti nesse momento com louvor, com adoração e Te peço que Tu venhas encher os nossos corações de paz, alegria, satisfação, porque estamos fazendo o melhor que é Te adorando. Pedimos isso, crendo, Senhor, que teremos vitória em todos os setores. No nome de Jesus. Amém. Olá, você que nos assiste, essa é minha filha Luz de Beatriz e eu sou Thelma, uma filha amada de Deus em recuperação, lidando com traumas emocionais, culpa, baixa autoestima, controle. Eu penso que as lições mais difíceis e mais desafiadoras do Celebrando são as que falam sobre perdão e reparação. É bem difícil perdoar alguém que escolheu nos perdoar, assim como somos perdoados pelo nosso Pai. Então, para nós cristãos, perdoar não é uma escolha, perdoar é um dever. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem afligido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e pra nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, 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 quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado. Amar, 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 amor, 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 Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber Somos filhos de Deus e pra nós o mais importante é o amor Somos filhos de Deus e pra nós o mais importante é o amor Perdão, perdão, quero te pedir perdão Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar Amar, amar, sim eu quero te amar Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado Perdão, perdão, antes do partir do pão Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar Amar, 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 sim eu quero te amar Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado Ser amado, perdoar, ser amado Perdoar, ser amado Boa noite irmãos Estou mais uma vez aqui com vocês A convite do nosso querido irmão Sidney Obrigado Sidney E vamos falar hoje um pouquinho sobre um tema muito interessante Um tema muito profundo que é o tema de perdão Sobre perdão Devemos perdoar sempre? Qualquer pessoa? A todo o tempo? Por que perdoar? São perguntas que talvez nós possamos fazer Mas antes de tudo vamos orar Pedir a Deus para nos abençoar Para que possamos ter um entendimento profundo sobre o tema Que possamos navegar juntos aqui Sobre isso tão importante para o nosso dia a dia Para a nossa vida Vamos orar Senhor, muito obrigado por essa noite Obrigado Deus por tudo que já tivemos até aqui Que o Senhor nos abençoe agora, Pai Quando vamos estudar a Tua Palavra Em relação a esse tema tão importante Chamado perdão Que o Senhor fale ao nosso coração Meu coração Ao coração de cada um Que está aqui, Pai Assistindo a esse vídeo nesse momento Em nome de Jesus, Pai É que te pedimos essas bênçãos Amém Mas antes de mais nada Eu fui fazer uma busca na internet Relacionada à parte médica E eu vi que no 40º Congresso de Cardiologia Lá no Estado de São Paulo Em 2019, me parece Uma psicanalista Ela apresentou um estudo E ela entrevistou 130 pessoas Que tiveram infarto E essas 130 pessoas A grande maioria Tinham problemas relacionados A dificuldade em perdoar Problemas com mágoa Raiva E ela está defendendo A sua tese de mestrado Indicando Que perdoar é bom É bom para o coração Alguns médicos, inclusive Começam a fazer alguma relação Com algum tipo de câncer também E exames de imagens Mostram que o nosso cérebro Tem comportamentos distintos Para pessoas que vivem Um processo de mágoa crônico Então, antes de mais nada A gente já chega à conclusão Aqui de partida Que perdoar é um bom negócio Para o nosso corpo Nosso corpo reage bem Ao perdão Não tem nenhum estudo ainda Feito em relação A quem recebe o perdão Mas eu creio que Nós vamos ver isso aqui Que também é muito bom Para quem recebe o perdão Mas o que a Bíblia Então nos diz sobre o perdão Vamos ler alguns textos aqui Pelo menos Cinco textos Eu queria ler junto com Seis Fazer algumas ponderações E vamos caminhar juntos aqui Vamos ler o primeiro texto então O primeiro texto Está em Mateus Capítulo 6 Mateus capítulo 6 Lá a partir do verso Do verso 7 Jesus vai nos ensinar Como nós devemos orar Aqui é uma oração Que nos Fornece vários princípios Princípios da nossa espiritualidade Do nosso relacionamento com Deus E ele começa lá no versículo 9 Desculpa Eu falei 7 anteriormente Mas Vamos pular para o 9 Jesus disse Vocês quando orarem Orem assim Pai nosso que está nos céus Santificado seja o teu nome Primeiro O princípio de que o Pai é nosso Isso é maravilhoso A gente pode chamar o nosso Pai de nosso Você pode chamar o Papai do céu de seu Pai nosso que está nos céus Ele não é desse mundo Ele não vê como a gente vê Ele vê as coisas como realmente são Santificado seja o teu nome O nome dele é santo É nome superior Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Que a verdade na terra Ela tem que ser reflexo Do que acontece no céu Aquilo que acontece no céu Dentro de nós A verdade espiritual do céu Que acontece dentro de nós Tem que refletir na terra Venha o teu reino Dá-nos hoje O pão de cada dia Ou seja, não é Uma vida vã Mas a vida daquilo Entender aquilo que é necessário E até quando ele vem falar Quando o perdão Que é o importante aqui Para o nosso tema Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos Aos nossos devedores Então, irmãos O primeiro ponto aqui Sobre o perdão É a gente ver Deus Nos colocando Contra a parede Ele ao ensinar isso Ele coloca Uma pressão sobre a gente Porque a Bíblia diz A oração diz Perdoa nossas ofensas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores A minha oração Seguindo aqui A oração do Pai Nosso Chamada oração do Pai Nosso Ela diz o seguinte Senhor Me perdoa Na mesma medida Que eu perdoo O meu próximo E aí vem a pergunta Como é A qualidade Do seu perdão Em relação ao seu próximo Porque quando você Faz essa oração Você está dizendo Para Deus te perdoar Assim como você está Perdoando o teu próximo Você perdoa O teu próximo Sempre Você perdoa O teu próximo Com restrições Você perdoa O teu próximo Depende do que foi feito E depende de quantas vezes Foi feito Depende de quem é O teu próximo Se você colocar Todas essas condições Em relação ao perdão É como se você Estivesse Autorizando o Deus Para também te perdoar Nessa mesma medida E com essas mesmas condições Mas enfim Graças a Deus Que Ele O nosso Pai Ele não está preso Aqui A qualidade Do nosso perdão Não é irmãos? Não é verdade irmãos? Porque Se Ele estivesse preso E limitado A qualidade Do nosso perdão Eu creio Que muitos de nós Não estaríamos Sendo perdoados Se Deus Estivesse limitado A me perdoar Na mesma medida Que eu perdoo Provavelmente Não estariam Perdoados Todos os meus pecados Porque no fundo Do coração A gente tem que ser sincero A gente Às vezes Não é tão rápido Assim Para perdoar Quanto a gente É rápido Para julgar Por exemplo Então Deus Aqui nos coloca Contra a parede Dizendo o seguinte Olha Quando vocês orarem Orem assim Perdoem As nossas ofensas Como nós perdoamos Quem tem nos ofendido Isso é uma forma De nos colocar Contra a parede É uma forma De dizer Olha Vocês não estão perdoando Como devem Na intensidade Que devem Eu lembro Por exemplo Quando Aquela mulher Que estava em pecado E aqueles homens Queriam apedrejá-la Jesus poderia ter dito Assim Todos vocês São pecadores Poderia ter sido direto Vocês são pecadores Porque vocês querem Atacar a pedra Mas ele disse Olha Tudo bem Podem atacar a pedra Comece por aquele Que não tem pecado Colocou o pessoal Contra a parede Então Jesus faz isso Diversas vezes Na Bíblia Ele faz dessa forma Lá no Gênesis Ele pergunta Para Adão Adão Por que que você Onde está sua mulher Né Por que você está vestido Quem te ensinou Essas coisas Ele sabia de tudo Mas Mais uma vez Colocou contra a parede Para que Adão Desse as respostas E aqui ele nos coloca Contra a parede também Dizendo olha Eu vou perdoar vocês Na mesma medida Que vocês Perdoou Orem assim É um desafio Orem assim É possível Orar assim Porque Pai Essa é a parte Mais difícil Dessa oração Irmãos Não sei se vocês já Se deram conta disso Mas é a parte Mais difícil Dessa oração Se for feita Com sinceridade Porque chamar O Pai de nosso É uma maravilha Pai nosso Que está nos céus Isso é maravilhoso Santificado Seja o teu nome Ninguém tem dúvida De que o nome de Deus É maior do que qualquer Outro nome na terra Venha o teu reino Nós queremos o reino de Deus Agora Perdoa nossas dívidas Como nós temos Perdoado os nossos Devedores É Deus nos colocando Contra a parede E nos chamando Para a responsabilidade De perdoar Então Primeira coisa Que eu queria destacar Com os irmãos Sobre esse tema Que perdão tem a ver Com relacionamento E com responsabilidade Relacionamento Com Deus É preciso É necessário Perdoar Ele colocou isso Dentro da oração E tamanha a importância Que ele deu Que ele disse Olha Vou fazer Vou perdoar À medida que vocês perdoam Olha Que pesado Então nós devemos Perdoar Porque isso é uma É uma imposição De Deus Sobre nós Perdão Outro ponto importante Que eu queria colocar Com os irmãos Está lá em Efésios Capítulo 4 Versículo 32 Efésios Vamos lá Efésios Capítulo 4 Versículo 32 Esse tema aqui É a parte Que fala sobre Mutualidade Então vamos ler aqui 4 Versículo 32 O texto diz assim Sejam bondosos E compassivos Uns para com os outros Perdoando-se Mutuamente Assim como Deus Os perdoou Em Cristo Existe um princípio Do perdão aqui Que eu vou chamar De princípio Da mutualidade Está bem claro No texto Perdoando-se Uns aos outros Mutuamente Sejam bondosos E compassivos Uns com os outros A mutualidade aqui Da bondade A bondade deve ser Deve ser Recíproca Compassivos também E ora E perdoar Perdoar-se Mutuamente Devemos Uns perdoar-se Perdoar Aos outros Agora aqui Pode ter uma Uma pegadinha Alguém pode talvez Falar assim Tudo bem Se ele me perdoar Eu perdoo Bom Irmãos Nós temos que assumir Novamente A nossa responsabilidade Perdoar Se o outro Vai perdoar Eu não sei Eu não tenho Poder sobre o outro Você não tem Poder sobre o outro Mas você tem Poder sobre O seu coração Você precisa Exercitar o seu coração Em perdoar E o outro Também deve Perdoar Mas Você não pode Ficar esperando Que ele perdoe Para você iniciar isso Você deve começar Esse perdão Agora Não pode ser algo Por obrigação Não pode ser Porque Somente Porque está escrito Ah está escrito Tem que perdoar Vou perdoar E pronto Como se fosse Seguindo um Rito religioso Você não pode Chegar para uma pessoa Exagerando aqui Vou exagerar um pouco O que eu estou dizendo Para ficar mais claro Eu não posso Chegar para uma pessoa E falar O Mariazinha Por mim Eu não te perdoava não Eu não te perdoava não Só vou te perdoar Porque a Bíblia manda perdoar Porque eu No meu coração Eu não te perdoo não Não pode ser assim Isso aí não é um perdão Isso aí é um ato religioso Onde de fato Não há um perdão E a pessoa Que está recebendo Essa palavra Também não vai Se sentir perdoada E talvez ainda Magoada ainda Provavelmente Então eu devo perdoar De coração Realmente Com amor Porque o perdão Ele começa no amor E isso nos leva Já ao outro texto Que está ali em 1 Pedro 4,8 Você vê que tem uma Sequência lógica Do que a gente está falando Eu tenho que perdoar Eu preciso exercitar o perdão Porque Deus colocou isso Na própria oração É um mandamento de Deus O perdoar Ele precisa ter mutualidade E precisa ser feito em amor 1 Pedro 4,8 O texto diz Sobretudo Amem-se sinceramente Uns aos outros Porque o amor Amor perdoa O amor perdoa Muitíssimos pecados O amor perdoa O amor perdoa Eu quero deixar isso bem claro Porque através do amor É que acontece O perdão Eu preciso amar Antes de perdoar Eu preciso amar Eu não consigo perdoar Sem amar Porque se eu perdoar Sem amar É só um rito É só algo que eu estou fazendo Por obrigação Por imposição Alguma coisa Digamos assim Religiosa Então é preciso incluir o amor Dentro do perdão Agora Surge outra pergunta Tá, mas Eu tenho que amar Todo mundo? Porque geralmente Se eu estou precisando Perdoar alguém Essa pessoa Que eu estou precisando Perdoar Não costuma ser O melhor ali Dos santos É a pessoa Que está precisando De perdão Que fez alguma coisa Contra mim Que é fácil Perdoar aquela pessoa Que está sempre Te agradando Sempre te agradando Fez uma coisa Mas aquela pessoa Que está te perseguindo Que está contra você Que muitas vezes Quer o teu mal Ou agiu pelo teu mal Essa pessoa Eu tenho que perdoar? Bom Eu não vou responder aqui não Porque se eu responder Você vai ficar bravo comigo Então eu vou pedir aqui Ao nosso Senhor Jesus Para falar com você Através da palavra dele Mateus capítulo 5 Versículo 43 Em diante Ele fala palavras duríssimas aqui Mas é bom a gente Colocar e deixar claro Que não são minhas palavras É a palavra de Jesus O texto diz assim Vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo E odeie o seu inimigo Ou seja Olho por olho Dente por dente Mas eu lhes digo Amem os seus inimigos E orem por aqueles Que os perseguem Para que vocês venham a ser Filhos de Deus Seu Pai Que está nos céus Então ó Amem quem? Os seus inimigos É para amar os inimigos Mas gente Aí você coça a cabeça assim Mas amar o inimigo É meio complicado É mas acontece Que se eu não amar o inimigo Como é que eu vou perdoar ele? Vamos ser sinceros Eu não consigo perdoar alguém Se eu não amar Mas isso não Não nos trilha desse dilema Mas como é que eu vou amar o inimigo? Estou refletindo sobre isso Eu entendo Que para eu amar o inimigo Eu preciso enxergar ele De uma outra forma Eu não posso enxergar ele Pelos olhos Puramente carnais A Bíblia diz Que a nossa guerra Não é contra a carne Ou sangue Mas contra as potestades Então é preciso Um olhar espiritual Sobre essa questão Porque pelo olhar carnal Eu não vou querer Perdoar o inimigo Eu vou querer Esganar o inimigo Eu vou querer O mal do meu inimigo Eu vou querer a vingança Vou alimentar a vingança E alimentando a vingança Alimento a raiva Alimento a mágoa Aí eu vou ter o infarto Que eu falei lá no início Que é a tese da Psicanalista de São Paulo Então eu preciso amar Mas como amar? Somente mudando A forma como eu vejo o inimigo Como eu vejo o ofensor E aí irmão Se tem um personagem Aqui na Bíblia Fantástico Está lá em Atos 7 Eu quero ver o que ele Eu quero ler com vocês O que ele disse Num momento de De extrema dor De extrema perseguição Eu quero ler com vocês O que ele disse Depois eu quero ler também O que Jesus disse Numa outra situação Atos capítulo 7 Versículo 59 Estevão Estava ali Sendo apedrejado Depois de pregar De forma Eloquente De forma Abençoadíssima Usadíssimo Por Deus Ele está sendo apedrejado E o versículo 59 Diz Enquanto apedrejavam A Estevão Irmãos E não era pedrinha Pequenininha não É pedrão Era pedrão É pedrão Que usavam para apedrejar Então enquanto apedrejavam Estevão orava E dizia Senhor Jesus Recebe o meu espírito Então caiu de joelhos E bradou Senhor Não os considere Culpados Deste pecado E tendo dito isto Adormeceu Bom Quem é que adormece Sendo apedrejado Deus foi Extremamente misericordioso Porque pegou Estevão nos braços As pessoas estavam ali Olhavam para Estevão Como se estivesse olhando Um anjo Mas ele disse Para os seus inimigos Que estavam atacando Pedra nele Não figuradas Hoje a gente pode falar Todo mundo me ataca pedra Mas é figurado Que a gente fala isso Aqui não era figurado não Que era o pedra de verdade E ele disse Senhor Não os considere Culpados Deste pecado Comparando Com a palavra De Jesus Olha que interessante O que Jesus disse Lucas capítulo 23 Versículo 24 Jesus diz assim Pai, perdoa-os Porque não sabem O que fazem Está aqui Pai, perdoa-os Porque não sabem O que fazem Então eles dividiram As roupas dele E tirando sortes Ele estava sendo levado Para ser morto Crucificado Chicoteado Esbofeteado E ele disse Senhor, perdoa-os Porque não sabem O que fazem Então o que vê Que é muito parecido O que Estevam falou Com o que Jesus disse Isso, meus irmãos É devido a uma forma Diferente de olhar O ofensor Não com os olhos carnais Mas com olhos espirituais Então Quando você for Ofendido por um inimigo Ame-o Mas ame-o Com o amor de Deus É preciso fazer exercício Para olhar isso De forma espiritual Ah, isso é difícil? É difícil É difícil Mas é um exercício É um exercício Que deve ser feito Ah, mas Uma coisa aqui Que é interessante Quando você for Perdoar um inimigo Se você perdoar Ele hoje No seu coração É preciso falar isso Para ele Que você não sentir No seu coração Você perdoou Mas amanhã Novamente Você está Sentindo Lembrando dele Com mágoa Você não precisa Falar para ele Novamente Que perdoa Mas no seu coração Na sua oração Falar Senhor, eu perdoo Perdoe na sua oração O seu inimigo Quantas vezes For preciso Quantas vezes For necessário Para isso entrar Dentro de você E você não viver Alimentando essa mágoa Bom, vamos acelerar um pouquinho Aqui O tempo passa correndo Já temos 20 minutos Aqui Da nossa conversa Mas vamos Para o próximo passo Aqui Que está lá em Salmos Capítulo 32 Versículo 1 Salmos 32 Versículo 1 Vamos lá Salmos 32 Versículo 1 Diz Como é feliz aquele Que tem suas transgressões Perdoadas E seus pecados Apagados O perdão Ele gera felicidade Diferente da mágoa Que gera infarto O perdão gera felicidade Formoseia o rosto Gera libertação Tanto para quem Perdoa Como para quem é perdoado Mas eu estava vendo Um Falar aqui bem rápido Eu estava vendo um filme Esses dias Não consegui acabar de ver ainda Toda vez eu durmo O nome do filme É A Intérprete Ela fala Nesse filme É comentado Que na África Existe uma Uma tradição Se eu não me engano Se eu não estou enganado Aqui em relação ao termo É o dia do afogado O que é o dia do afogado É o assassino Um assassino De uma pessoa Ele é Encapuzado Amarrado E levado Para uma lagoa Não muito distante Da margem Mas até onde O momento que fica Mais fundo E ele é solto Amarrado Encapuzado Na margem Estão os familiares E aí é feita Uma decisão Os familiares Podem entrar no lago Desamarrar Aquele afogado Que é solto ali Ou aquele assassino Que é solto ali Para que ele sobreviva Ou podem deixar Ele morrer Se deixarem ele morrer Eles terão um sentimento De injustiça Saciado Mas viverão A dor De ter também Retribuído A morte De uma pessoa Porque poderiam ter salvado Ou eles podem Ir lá Salvar aquele homem Não viver com essa dor E perdoá-lo Irmãos É mais ou menos Assim que eu vejo Quando eu não perdoo Eu estou Matando Sacrificando Não só A pessoa Que me ofendeu Mas a mim mesmo Estou me aprisionando Então eu preciso Fazer esse ato De coragem De libertação Mesmo Ato de libertação Mesmo De ir até A pessoa Que nos ofendeu E proclamar O perdão E por último Lá em Mateus 18 21 e 22 Eu não vou ler Mas só comentar Esse texto de Mateus 18 Ele diz que os discípulos Chegaram até Jesus Perguntaram o seguinte Senhor Quantas vezes nós devemos Perdoar Quem nos ofender Sete vezes Está bom Jesus disse Olha Não digo que sete Mas setenta vezes sete O discípulo Certamente Estavam achando Que sete Era um número Muito bom Um número perfeito É um número suficiente Passar disso Já é Abusar Mas disse Não Olha Setenta vezes sete Ele está querendo dizer o seguinte Olha Não há limite Não há limite O perdão Ele não tem Restrição Não tem Teto Eu tenho que perdoar Sempre O tempo inteiro Posto isso Irmãos Eu quero deixar Esses pontos Para que vocês possam refletir O perdão É um ato De relacionamento Com Deus Porque É tão sério Que ele coloca isso A nossa oração A oração do Pai Nosso Para que ele nos perdoe À medida que nós perdoamos É um ato de mutualidade Devemos perdoar uns aos outros Mas Não posso esperar Que isso aconteça pelo outro Tem que começar por mim Precisa ser fruto de amor E eu só amo Quando eu consigo Começo a enxergar o outro Da forma correta De modo espiritual Eu preciso lembrar Que o amor Vai gerar felicidade Libertação Para mim E para o próximo E não há limite Para esse amor Para esse perdão Bom Por último Eu queria Relembrar com os irmãos Uma passagem na Bíblia Que é a passagem de Ismael Eu não lembro de Ismael Para fechar aqui Que eu acho É um ato interessante Ismael poderia se sentir Muito magoado Depois que Isaac nasceu Abraão dispensou Ismael e sua mãe Agar Pelo deserto Ele foi Descartado da presença Ou ele foi Não teve mais oportunidade De viver a presença Do seu pai Que era sua família Mas viveu Numa terra distante Até que um dia Ele recebe a notícia Olha Seu pai morreu Como se falava em outra coisa Na Mesopotâmia Seu pai morreu E o texto diz Lá na frente Que no dia do sepultamento De Abraão Ismael estava segurando De um lado Levando o corpo E do outro lado Estava Isaac Isaac e Ismael Os dois estavam ali juntos Ou seja Ismael tomou uma atitude De perdoar Perdoar o irmão Perdoar a família Perdoar tudo E ir lá naquele momento Fazer um encontro Então Deixo aqui com você Essa reflexão Para não perder tempo O perdão é para hoje O perdão é para já O perdão é uma necessidade Tem peso de mandamento Amém? Enfim Agradeço a oportunidade Que Deus possa abençoar os irmãos E que possamos aprender A perdoar Assim como Deus Nos perdoa Amém? Deus abençoe Muito obrigado Pai Muito obrigado Porque O nosso coração Está cheio De Regozijo De gozo Porque Pudemos Pai Nesses momentos Te adorar Com louvor E com ministração Da palavra Que os nossos corações Estão cheios Da tua presença Pai Que todos que Estiveram até agora Conosco Nos Louvando junto Conosco Cultuando junto Conosco Possam Estar da mesma maneira Que eu Com o coração Cheio da tua presença Pai Nos dê uma noite Abençoada Uma semana Ricamente abençoada Pelo Senhor Que a tua paz Fique em Nossas vidas Nos conduzindo Segundo a tua vontade Eu queria deixar Para essa semana Para a gente Refletir Um texto Que está lá Em Colossenses A carta de Paulo Aos Colossenses Capítulo 1 Verso 14 Tá Então nós Iremos Nessa semana Meditar Ler Meditar Nesse texto Que muito faz bem Aos nossos corações Tenhamos uma noite Abençoada No nome De Jesus